Para tudo que você está fazendo e vem aqui na Bob Shop, tem muita novidade, tem camiseta fatal R$39,90, 3 peças por R$99,90. Camiseta HD R$49,90, tem camiseta Kailan de R$59,90, 3 peças gente R$150,00. Tem calças jeans R$10,00 de R$9,90, tem blusa de elanca R$10,00 de R$9,90, tem moletom de capuz R$10,00 de R$9,90, moletom camuflado R$10,00 de R$18,90 e colete de nylon R$10,00 de R$19,90. Tem bonés a partir de R$29,90, tem mochila Convoy R$49,90, tem mochila para notebook R$59,90 e esse é o mês de promoção de tênis. Tem o Etnis R$10,00 de R$14,90, Converse vários modelos R$10,00 de R$9,90 e Alls Element Globe Vibe só R$10,00 de R$14,90. Calçador da Princesa 83 em Arassatuba, passa aqui.